A justiça é certamente uma das maiores virtudes do ser humano. Muito se fala da justiça nos dias atuais, mas também se observa que vivemos num mundo bastante injusto, onde as pessoas passam umas por cima das outras, onde não têm empatia, onde não conseguem se colocar no lugar do semelhante, porque o que fala mais alto é o egoísmo. É a busca pela satisfação de desejos efêmeros. Infelizmente desejos efêmeros são hoje o combustível, a lenha da vida humana. As pessoas se queimam entre si, se queimam umas às outras por desejos efêmeros, por coisas que não acrescentam nada, porque o egoísmo é hoje o centro da vida humana. Infelizmente não deveria ser assim, mas se tornou desta maneira, porque a maioria esmagadora desta humanidade perdeu a compreensão dos reais valores da vida, da justiça. O que é ser justo? O que é ser uma pessoa justa? Ser politicamente correto? O politicamente correto é sinônimo de justiça? Não, de modo algum, prega uma irresponsabilidade, uma ingratidão, uma revolta, um sentimento vingativo frente ao semelhante. E isso não é justiça. A caridade e a justiça dependem, depende da forma como for feita e realizada. O que observamos é que a caridade gera uma dependência e também uma revolta nos auxiliados que acreditam que nunca recebem o suficiente. Então a caridade da forma como é realizada e encarada nos dias atuais também não é algo justo, não torna as pessoas justas. As ideologias políticas tornam as pessoas justas, o mercado financeiro, a tecnologia, a competitividade desta sociedade materialista, tudo isso contribui para que as pessoas melhorem na esfera individual? Não, infelizmente não. O que observamos, cada vez mais, é uma vida apressada, a mil por hora, onde as pessoas não têm tempo para o essencial, para aquilo que de fato interessa. E assim os valores essenciais vão sumindo, vão indo cada vez mais para as profundezas, naufragam nessas profundezas e adormecem lá. Esses valores essenciais estão hoje adormecidos nas profundezas das pessoas porque elas vivem numa rotina alucinante e alucinógena. E assim aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo, que é importante e essencial, passa despercebido. É esquecido. O senso de justiça foi esquecido porque as pessoas não praticaram mais a verdadeira justiça. Os seres humanos desaprenderam a ser justos. Por quê? Porque se entregaram a outras formas de procedimentos, outros comportamentos, visões, ideologias. Tudo isso deturpou a visão das pessoas. Foram desviadas do alvo da vida. Tudo isso tornou as pessoas perdidas, tudo isso tornou as pessoas perdidas e inconsequentes, nessa sociedade sem rumo, onde conceitos vazios pautam e direcionam ações, atitudes e comportamentos. Conceitos vazios que foram arquitetados pelo cabeção, na perspectiva do politicamente correto. É, na perspectiva do politicamente correto. E as pessoas perderam o senso de justiça. Porque o que é a justiça? É um senso, é uma sensibilidade. Se alguém quiser ser justo com o seu semelhante, não pode aderir o politicamente correto, as ideologias, os modismos, as pseudo-religiões dos dias atuais. O senso de justiça está na intuição do ser humano. É algo autônomo, que ele precisa desenvolver, que ele precisa desenterrar dentro de si. Os seres humanos enterraram o talento. É como Jesus descreveu na parábola dos talentos. É, os seres humanos receberam um talento. Cada um, este talento ou estes vários talentos que cada ser humano recebeu, tudo isso deveria ter gerado juros ao longo dos tempos. É? E o que aconteceu? A maioria das pessoas enterrou o seu talento ou os seus talentos. A sua moeda espiritual, a sua riqueza espiritual, Isso deixou de gerar dividendos. Isso deixou de gerar aprendizado, desenvolvimento, compreensão dentro das pessoas. Assim, tornaram-se extremamente ignorantes acerca das leis espirituais. E vivem na contramão das leis espirituais. Os seres humanos, em sua maioria esmagadora, não sabem o que fazem. E daí ficam aderindo aos modismos, ideologias, o politicamente correto. Existe em muitas pessoas até uma certa vontade de justiça, de ser alguém correto, de ser alguém de bem. Mas as pessoas não conseguem, de fato, realizar essa vontade. Porque falta nas pessoas um direcionamento, uma sensibilidade. O verdadeiro senso de justiça. Que está na intuição, no sexto sentido, nas profundezas de cada um. Para ser justo verdadeiramente, o ser humano precisa lapidar a sua vida interior. Precisa lapidá-la. Precisa se tornar dono da sua vida. Desenvolver aquilo que tem dentro de si. Pensemos uma semente. Uma semente, ela precisa germinar. Ela precisa crescer. Se desenvolver. Precisa depois gerar frutos. Assim são os talentos espirituais. Assim é com o senso de justiça. Deus colocou dentro de cada criatura humana o verdadeiro e correto senso de justiça. Na sensibilidade interior, daquele que sente dentro de si o que é certo fazer, o que é justo fazer. Qual a melhor maneira de proceder. Isso está dentro da maior parte das pessoas. Está dentro de todas as pessoas. De todas. Corrigindo. Só que a maioria permitiu que isso adormecesse. E isso adormeceu por causa do politicamente correto. Por causa das ideologias. Por causa do egoísmo. Por causa do consumismo. Por causa das pseudo-religiões que pregam atitudes vazias. A falsa ideia de salvação. Que as pessoas estão salvas. Ou os cristãos estão salvos. Porque Cristo foi crucificado. Ora. Ele trouxe a palavra. Mas o desenvolvimento. A salvação depende de cada um. Se viver em conformidade com a palavra que Cristo trouxe. Isso a maioria das pessoas esquece. E daí aderem a ideias prontas. Consomem ideias prontas. Compram ideias prontas. Porque é mais cômodo. É mais fácil. Mas isso não gera a verdadeira transformação. Isso não promove a reviravolta interior. Que cada um precisa fazer. Por si mesmo e sozinho dentro de si. Para se tornar uma pessoa justa. E nessa era de inversão de valores. Onde o senso de justiça foi soterrado. Alguém que ainda tem essa sensibilidade dentro de si. E é verdadeiramente justo. É taxado como monstro nesta era do politicamente correto. Do assistencialismo delinquente. Que apenas promove o enfraquecimento. E a perda da autonomia. Quem tem um senso de justiça sólido dentro de si. É visto com maus olhos. Como alguém insensível. De coração duro. Mas não é nada disso. Porque a justiça para os seres humanos invertidos e pervertidos dos dias atuais se tornou algo duro. O amor se tornou algo duro para os seres humanos dos dias atuais. Porque o amor está fundamentado na justiça. Não existe verdadeiro amor sem um senso de justiça. Amar é ser justo. E ser justo é ser correto, verdadeiro, sincero. Obedecer a sua consciência interior. Seguir a sua intuição. Significa dizer o que deve ser dito. E não aquilo que agrada os semelhantes. Hoje a justiça é confundida com esta mania absurda de agradar as pessoas. De dizer o que elas querem ouvir. Daí eu pergunto. Alguém que agrada seus semelhantes é justo? Não. Não é justo. Alguém que fala a verdade, ele não a agrada. Mas está sendo justo, está sendo verdadeiro. Porque somente através da sinceridade se pode ajudar alguém. Se pode ajudar a si mesmo, primeiramente. Como o ser humano pode se desenvolver espiritualmente e se ajudar a si mesmo, se não é sincero consigo mesmo? Se mente para si próprio. Se cede às influências do politicamente correto, da terceirização das responsabilidades. Se busca aquilo que é agradável, numa perspectiva imediatista. Sem se preocupar com aquilo que é correto e que precisa ser feito. Então, para ser justo com as pessoas, é preciso lapidar, desenterrar primeiramente o seu senso de justiça. O que significa que Deus colocou dentro de toda criatura? O espírito é pronto, como disse Cristo. Mas a carne é fraca. O que significa que o espírito é pronto? Que ele já traz em si tudo o que precisa. As referências, as orientações. Basta manter o espírito desperto, acordado. E ir trabalhando, lapidando as suas aptidões, os seus talentos. Quando o ser humano cultiva essa vida interior, ele desenvolve referências sólidas, saudáveis. E assim se torna justo. Se torna alguém que tem amor pelo semelhante. Não na perspectiva de ficar agradando ele a cada instante. Isso não tem nada a ver com amor. Porque o verdadeiro amor, ele é sinônimo de sinceridade. Se alguém quer amar o semelhante, seja sincero, verdadeiro com ele. Seja justo. Diga aquilo que precisa ser dito, que ajuda no despertar e no fortalecimento da vida interior. Somente isso é útil na vida de alguém. Somente isso pode auxiliar. Somente isso permite o desenvolvimento pessoal e espiritual. Sem isso, o ser humano se torna uma sombra no meio da massa. Perde a autonomia, a liberdade. E é arrastado de um lado para o outro. E isso nós observamos hoje, mais do que nunca, porque vivemos numa sociedade injusta. De pessoas que querem ser agradadas, que querem ser beneficiadas. Pessoas que terceirizam suas responsabilidades. Pessoas que aderem ao politicamente correto, porque isso é mais cômodo. Isso traz vantagens imediatas. Vantagens. Que vantagens o ser humano obtém? Pode até receber alguma bugiganga em troca. Pode até receber migalhas. Pode até receber algo do tipo. Só que isso, na verdade, constitui soníferos. Constitui um veneno que vai envenenando a vida. Vai enfraquecendo a sua sensibilidade interior. E daí vivemos numa época de valores completamente invertidos e pervertidos, onde o senso de justiça se perdeu. Onde está a justiça? Na justiça? No judiciário? O judiciário personifica a justiça? Não. O judiciário é constituído por um arcabouço de leis. Leis estas que, em sua maior parte, encontram-se pervertidas, invertidas. Não há nada de justiça nisso. Porque a justiça, o senso de justiça, está na intuição. Se as leis não são escritas por pessoas intuitivas, que captam as leis da criação, que compreendem as leis da criação, se torna uma justiça invertida e pervertida. Como é a justiça e o judiciário dos dias atuais? Onde se trabalha para inocentar delinquentes, em sua maior parte? Não estou aqui generalizando. Mas é fato que existe uma inversão tremenda nas leis, no judiciário. É isso. Não tem nada a ver com a verdadeira justiça. E para ser alguém justo, verdadeiramente, é necessário desenvolver a sua vida interior. Ser intuitivo. Refinar. Refinar o seu íntimo. Este é o caminho que leva o ser humano ao verdadeiro senso de justiça, para que possa ser justo com os seus semelhantes. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.